Beleza, pessoal? Aproveitar o dia de hoje, surgiram várias situações diferentes. Eu vou dar um exemplo de como nós entregamos o carro para o cliente. Aqui na R-Golden nós fazemos uma média de 150, 200, até mais carros por mês. Vou passar um pouquinho daquilo que eu acho que é importante, o que faz com que essa clientela, esse público volte a fazer trabalhos com a gente. A pessoa pagou 600 reais para fazer os paralamas, porém, ela não está comprando só isso. O cliente está comprando todo o pacote, não é só o serviço de martelinho. É desde a hora que ela chegou aqui, o atendimento na hora do orçamento, a postura de quem fez o orçamento, a vestimenta de quem fez o orçamento. Você vestido apropriadamente, parecendo, mostrando que é um profissional, com uma camisa, com o nome da empresa, ou uma blusa, isso já dá uma outra visão para o cliente. Você fazendo um trabalho apaisano, parece um profissional fazendo bico. E ainda são outras dicas que eu vou dando. Aqui ela pagou para fazer o martelinho, mas nós vamos entregar para ela o carro limpo. Vou mostrar para vocês como é que faz uma lavagem a seco. A lavagem a seco, algumas pessoas criticam e tal, mas é um produto de alta tecnologia. A base de composição dele são dois produtos. Flotador. Flotador é um produto que desprende a sujeira, desplaca a sujeira da peça, jogando para dentro do líquido. E junto desse flotador, você tem a carnaúba. A carnaúba é um produto à base de gordura. A gordura envolve essa micropartícula, evitando que ela risque o carro. Só que tem que ser feito no movimento horizontal ou vertical na hora de tirar a sujeira. Mostra aí, carninha. O tempo de trabalho para fazer um carro desse? 10, 15 minutos. Um litro do produto custa R$ 60,00. Dá para fazer R$ 60,00 um litro, dá para diluir em 50 litros. Dá para fazer 250 carros. Cada carro custa R$ 0,24,00, se eu não estou enganado. Então, não custa nada fazer algo mais. Está cheio de pessoas fazendo a mesma coisa que a gente faz na rua. Só que nós temos que fazer o que eles fazem de forma diferente e melhor. É isso que é o diferencial, o atrativo para o cliente voltar até você. A ideia não é atender a expectativa. Atender a expectativa é uma situação boa. Ele pagou, é uma troca justa, né? Ele te pagou para fazer um trabalho e você entregou um trabalho de acordo com o que ele esperava. Isso é o mínimo necessário, isso é a nossa obrigação. Mas o legal para que o cliente volte e que ele indique mais pessoas é você superar a expectativa. Fazer um algo mais. Por exemplo, entregar o carro do cara limpinho. Daqui a pouco essa cliente está vindo buscar o carro, prestem atenção na hora que ela chegar. Ela já vai se sentir impressionada pelo carro estar limpo. Parece que o carro foi encerado. Quando você faz esse processo de lavagem a seco. Um pano seco e um úmido. Gasta em média. 300 ml, 200 ml para fazer uma limpeza dessa. E ele pode ser passado em plástico, nos vidros. E ele pode ser passado em plástico. Amém. Olha o brilho que deu na lateral. Parece que o carro foi encerado. O cliente chega e os olhinhos dele já brilham. E é bem comum a gente escutar. Poxa, mas vocês ainda lavam o carro? Mesmo que for um trabalho de martelinho, qualquer trabalho, que o cliente deixou o carro aqui, ficou por... a não ser que o cliente espere aquele trabalhinho rápido de 5, 10 minutos de martelinho, aí não dá tempo de fazer. Mas o carro ficou aqui, o cliente foi embora, todos os carros que nós entregamos, entregamos limpos. Inclusive aspirado. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica aí para quem está começando no martelinho, ou às vezes está com dificuldade de formar a sua própria clientela. Eu acho que a gente não pode desperdiçar o cliente. Cada cliente que entra, ele é um potencial para trazer outros carros e para te indicar para outras pessoas. E isso só acontece quando você supera a expectativa dele. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.